E aí pessoal, estamos de volta com mais Digimon World 2, aqui na GameFM, e nós vamos agora enfrentar, terminar o LaserDomain, enfrentar o Crimson, aquele filho da puta, que fica atrás do GodDamnit. Ah tá, ainda bem que a gente já tem os Pino's Off-Road. Pino's Off-Road, cara. Foda-se. ManbugZap. Ninguém quer ManbugZap. Ah, já tá aí, pronto. Cara, sério, que é tão fácil assim, vai. Só foi ver uma paradinha aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. O que você quer ver? Você quer recuperar? Ah, você usou MP Drive? Ah, Luiz, você é semi-elogia. Opa, tem dois quadrados vermelhos ali. Ponto de interrogação. Estou surpreso que você chegou até esse caminho, Ash. Caraca, é o Camos de Aquário, não sei. É algum cavalos odia com cabelo vermelho? Camos de Aquário nem tem cabelo vermelho. Eu sei, mas parece que é um tetário. Olha a porra da banheira do maluco, caralho. Gordão, cara. Criamson. Meu nome é Criamson. Eu sou o líder dos Blood Knights. Eu ouvi falar muito sobre você pelo comandante Goddammit. Você é um treinador com poder. Outstanding é, tipo, incrível. Outstanding. Outstanding. Mas se você não sabe como usar esse poder, ele será desperdiçado. Vai tomando o cu, né? A gente sabe como usar esse poder. Eu não estou desperdiçando o poder. Estou usando o poder para derrotar e trazer paz para todos. que estiver no Guatim. Ou seja, só quem estiver no Guatim vai ter paz. Claro. Entendeu? Guatim. Paz. Ha! São só ilusões. Eu sou o único que pode jogar a luz da verdade nesse mundo de ilusões. Eu vou examinar se você tem o poder para ganhar de volta o verdadeiro mundo junto comigo. Ou seja, não sei. É um boneco. É um boneco. É um boneco. Cara Sabe que de irmãos fofinhos são os mais bizarros O what the hell E o delta 1 que eu não conheço Deve ser o merda do time Normalmente o da esquerda é o merda O da esquerda do boss Caralho, bizarro Vai ser o Skull mesmo? Então cadê os Skulls dele? Tá atrás, cara Aqui, ó Skull, 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 Osso, Osso Só a cabeça dele que é dourada e bizarra Que esquisito, é sério Esse é que chama um monstro, extremamente esquisito Digaflame Toma É, dá pra ver o peito de carne dele, caralho Bizarro, né? Ataque bonitinho Motivação? Não, não Já sabe que tem que matar a senhora puta, né? Tem que matar a senhora puta Você lembra que a motivação do Chubis é deprimido, né? E se ele desmotivar o Angemon Você sabe, né? Você esqueceu do nosso episódio de falta de motivação? O que acontece? Não, eu não lembro Eu acho que é depressivo e eu não quero atacar Ah, tá de sacanagem Você esqueceu disso, cara? Eu esqueci completamente Ah, que roubo É, cara, exatamente Fireball Caralho, tira pra cá Caralho 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 Peraí, vamos lá Vamos reavaliar a nossa estratégia Tira o nada Vamos reavaliar Eu prefiro o Capito a 40 de vida Caralho Tanto que de luz Sério Rola, calma Vamos pensar HP Disque É não só, né? É não só Nele Aí você Interrupt Ah, não tem mais Interrupt E não tem nem Vai ter nova brush Vai What the fuck? Por que que Por que que só nova brush funciona? Mas que eu tenho? É, vai Bora Cara, monta eu não é que se não monto, sério Sim Apesar que, cara, uma última monta com golpe muito escroto Algum desses golpes era... O Dark Side Attack não é... Nenhum deles é... Não Interrupt É o Rony Buster aqui É o Rony Buster, acho que eu estou ganhando para sumir Não Chutada Pior que a gente não pode nem upar, cara Só se a gente morrer A gente morre upa para ganhar um nível É Porra Vocês estão fáceis assim Sim Pô, até porra Delta Ocean saco também Ai Não tira Ai Só puxa o saco, né O problema... O meu medo é o Rony Buster Na verdade, o ideal seria o Rony Buster Não atacar Porque se ele... Ah, não, se vi que tem nada a ver Isso não faz diferença É porque o outro é Interrupt Né? Isso não é Interrupt É Isso não é Interrupt O problema é sério Au 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 Cara, cara A gente vai ter o que nele, cara Sabe que a gente vai morrer, né? Voltou a motivação Ou algo a gente gosta Cara, a gente ainda vai durar mais vários turnos ainda, cara Vai ser difícil. E o Mamutimum me machuca pra caralho, cara. É, cara. Tem mais uns três ou quatro turnos. E aí, Anja Moncura? Tentar, né? Ah, é se eu não tiver... Cara... Não, 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 volta. Dark sai de ataque, cara. Você tá num chão Dark. Pode ser. Tenta pra ver. Aguarde. Vai. Vai rezar pra ele sobreviver a porrada que vai vir. É, a gente não tem revival, sabe o que? Não vem de cinco de item. Não tem muito fácil. Não tem muito fácil. Aí vai atacar hoje, mano. Vigaflemy. Já tem enfiada porrada esse filho da puta. Eu sabia que ele tinha isso, cara. Caralho. Faia a boa. Caralho, tira muito, cara. Tem que curar o filho da cabeça, hein? Tem, eu sei. Ele vai tomar dez agora. Tem que ter cuidado da mão, é maneiro, mas ele é totalmente imprático, né? Como é que ele faz as coisas? Não faz, eu acho. Falei? Dark bitch. Tira bem mais. Pretty attack. Tudo já, por favor. Pretty attack. Pretty attack. Tá, agora a gente vai poder mais usar o Dark Side Attack. Tá, é nóis. É nóis. Caralho, usa o item. É nóis. É, H3, 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 em geral. Ainda bem que isso não gasta rodada. Ainda bem que eu fiquei caçando o baú, né? É. Né? Não, eu sabia que ia ter a escurtidão máxima, esse é o boss. Vai. HP Recorder. Ah, HP Recorder, please. Vai. Não sei ter alguma coisa Dark aí, não, né? Não. As coisas mais pretas que eu tenho é atacar a tira preta. Não, cara, não é porque é preto, sério. Não, cara, não tem. Dá um Nova Blast. O V Nova Blast é melhor do que o Nova Blast? Ah, não, o V Nova Blast é counter? Não, ataca caras que estão pra dar counter. O V Nova Blast é melhor não. Não sei, vai. Eu acho que ele é uma merda, cara. Eu não sei, a ordem aí não faz diferença. Não, não faz não. É a ordem do foda-se. A ordem do foda-se. A ordem do foda-se. Tchum. Ainda bem que o computador também não usa essas merdas. Não tá fudido. Eu acho, né? Não é que nem líder de ginásio. Agora eu tô aqui, porque o jogo está no trabalho de botar ângulos de câmera diferentes de vezes. Né? É só pra dar variedade. Ah, não! Tchum. Viu? Ixi. Aí tu vai ver, vai faltar um de HP. Por causa disso. De jeito que ele ataca. Ah, isso. Fica batendo nele mesmo. Enquanto o anjo de monstro estiver vivo, nós estaremos vivos. Puta que o pariu! Ah! What? Hã? Mas ele não fez isso, ele só fez isso nele, eu acho. É. Vai, that's kind of done, I guess. Cara, se matar, tá valendo. Ah, não, não matou. Não matou, filha da puta. Ah, não, Gudi! Eu tô falando que por um golpe ele não vai morrer. Não vai morrer. Mas aí você dá o giga flame com ele. Uhum. É, cara, esse filho da puta tá vivo ainda, cara. Ah, não, não, não. É. Nova Blast. É a melhor garantia, né, cara? Rabo mágico? É, vai, dá o rabo mágico aí. Dá o rabo mágico. Enfim. Dá o rabo mágico pra ele. Giga flame. Rabo irresistível. Ainda bem que motivação é só depois. Ai, meu Deus do céu. Pior que é quando o jogo decidir, volta a motivação mesmo. Meio que é isso mesmo. Ah, acabou a bateria. Porra! Eu esqueci de trocar bateria. Sério, diminuiu o ataque e não fez merda diferença nenhuma. Continua dando o mesmo dano. É o filho da puta mesmo. Olha, morre. Morre. Finalmente. E aí, sumiu a bateria? Não. É, motivação! Porra! Quero vir agora, filha da puta. Porra, vou botar aqui. Quero vir agora, filha da puta. Não tem mais nem o que ficar de palhaçada. Entendeu? Ficar de sacanagem dando dano. Vamos lá. Nova Blast. Eu não entendi qual é desse golpe, sério. E é isso, nós volta. Ah, isso aí. Não cara, é porque o... Como é que é o nome mesmo? É... A gente ficou tão empolgado pra enfrentar logo o boss Que eu esqueci, a gente só tava com uma bateria Isso, tava com uma bateria na câmera, né? Então agora tem que lembrar depois desse episódio de trocar a bateria ali Botar outra bateria Ai, agora tá doendo Até o Deltamon tá dando pra caralho Gigaflame Bom, pelo menos é... Eu ia falar, pelo menos agora não tem problema de motivação Aí vai pela puta E erra a porra do ataque Você vê que o Charizard ainda tá desmotivado Eu acho que agora a gente vai conseguir É o Charizard do oeste essa merda Ficar... Ficar na barriga, coçando barriga Ha! É, motivação! O... O ξiricino Eu achei você... Deixa eu até ver o desenho aqui, cara Eu tenho certeza que o Shuko, o Multimon É muito mais badass do que você Você tá fofo Ele está fofo Você não achou ele fofo, não? É a porra de um esqueleto mal pra caralho Com cabeça dourada Shuko, o Multimon Ah não, ele é fofo O dano que ele tá dando é nem um pouco fofo também É, só... Eu vou ter que me curar já Cara, mas ele é bem mais belas, eu acho. Deixa eu ver. Tá carregando ele. E cara, novamente o design de monstro. É muito foda, né, cara? Eu acho que são muito mais belas. Dark side attack. Ele tem uma cara meio de mauzinho. Mauzinho? Ele tem uma cara tipo assim, sabe? Assim. Na internet. Ele é mais assim. Aí ele tá meio de... Tem gente que pergunta, ah, e você vai jogar o próximo Digimon que vai sair? Acho que vai fazer quatro digitais, re-digitais. Se sair aqui e for decente, a gente pode jogar. Por que não? Pelo que a gente viu, pelo que eu vi nos screenshots, caramba, ele lembra muito de Digimon World 2. Batalha por turno, andar em banjo digitais retardadas. É, só que agora em alta definição e sem bichos deformados e fofos. Entendeu lá? Vai ser o real deal Digimon com veia. Cara, se for Digimon World 2 melhorado, eu vou querer jogar. Porque por mais que eu odeie esse jogo, eu amo esse jogo, cara. Exatamente. É a relação de amor e ódio. Ou a gente quer mulher de malandro. A gente quer mulher de malandro, cara. Fica apanhando mais na volta. É, exatamente. Cara, qual o sentido disso? É ficar deixando a gente na merda. Mas só a gente? Só a gente. E ele? Porque o Deltamon tá dando 30 de dano agora, por ataque. 30 de dano? Deltamon tá bufadaço. Caralho. 30 de dano todo mundo, filho da puta. Mas ele também, ele tá tomando uma porrada idiota. Ah tá, porque ele é idiota. Mas ele tá reduzindo o nosso ataque, então não faz diferença. É como se a gente continuasse dando o mesmo dano nele, entendeu? Mas o Deltamon tá dando cada vez mais dano, né gente? Então vale a pena a estratégia. É. Dá até pra achar que o jogo tem uma inteligência especial, né? Nem à toa que ele que é o chefe. Uau. Gigaflame. A gente tá tirando bem menos dele. Ele faz muito sentido, mas tudo bem. Mas por que? É, sei lá, cara. Vai tirar 40. Vai. É um bloco. Ah não, tô vindo. Porra, Deltamon tá meio merda. Esse Deltamon tá muito merda. Só sabe que o golpe dele é Dark. É. Cara, o pior, sabe o pior? Diz tudo. É a porra de Seraquen que fica falando dos golpes. Diz tudo. Deus no humano. Esse é o golpe. E nem, tipo, aí, Hyper Fresh fala. Esse é o golpe dele. É tipo o Gokun, é um maluco desse tamanho, dessa largura. Cara, eu acho extremamente escroto o Gokun, tem voz de mulher no Japão, cara. É, cara, não tem voz de mulher, tem voz de velha. Ah, me erra! Cara, que seu denomino tem errasco de bolas, cara. É castrate. Cara, olha o tamanho dessa porra. Morta. Peraí, até que a Megami já não tá morto, só? Acho que já. Ah, matou de novo. Matou o morto. Agora a gente tá com o ataque merda e a defesa dele não caiu de uma vez. A gente vai ficar até amanhã matando ele. Sei lá. Tira com sua safra de isso, né? Triplo soufflé que ele fala. Triplo soufflé. Aí ele pega, enfia um soufflé na boca de cada um. Cara, não tirou nada. Não tirou nada. Não tirou absolutamente nada. Não tirou absolutamente nada. Não tirou nada. Não tirou nada. Cara, vai suizar esse pontão, ó. Não tirou nada. Não tirou nada. Nada. Não tirou nada. Pé gelado. Não tirou porra nenhuma. É, mas isso que você ficar usando foi mais forte, entendeu? Não. Eu acho que é melhor você usar o Nova Blast, cara. Triplo soufflé, cara. Aí a gente não tem no canhão nem uma arma pra tirar na cara de filha puta, não? Não. Tipo, bomba nuclear. Não, não, porque a gente vendeu pra não poder comprar o míssil. Né? Aí tinha o ataque contra o Digimon. Sim. O canhão, ataque, Digimon. Só que a gente não conseguiu usar porque eu acho que a gente nunca comprou o canhão de dar tiro em Digimon. Porque a gente é pacifista, sei lá. Eu não sei. Ah, pra mim isso é roubar. Não, cara. Por que o Daxai de Ataque? Porque o Daxai de Ataque é um pouco dando, cara. Mas, cara, vai dar menos. O Daxai de Ataque tá com o Shondark, cara. Não vai dar, cara. Porque não adianta nada saber se o bicho for resistente, né? Deixa eu lá. Ah, caralho, do ataque rápido. Presta atenção nessa porra, Luiz. Caralho. Lê direita isso a pouco. Lê direita... Ah, puta que pariu, cara. Que a gente não tá perdendo tanto o suficiente, já. Essa batalha idiota. O que o Boku a gente deixou pra lutar contra ele só em esse episódio? Vai ficar o episódio inteiro, só batalha. Claro. Porque batalha é miseramente longa. Mas não bota o final do jogo dele. Ah, caralho. Eu perigo. Por favor, traga uma foto de emoção de volta. Eu já atacava. Tá bom, ó. Marçai de Ataque. Você vai ver que vai dar 20 de dano essa merda. Não, vai, mas tem. Vai dar o rabo mágico pra ele. Ah, dá o rabo mágico pra ele. Rabo mágico. Isso. Loza Blast. A próxima vez eu excluo todos esses ataques merdas. Ah, deixa, pô. Peixes marchantes! Não, peixes marchantes tem que deixar pra Humilhação Suprema, entendeu? Matar o último chefe. Captain Grace vai ser peixes marchantes. Tá, ó, bustando a tela, só peixes marchantes. Peixes marchantes! Explode, mano. Ele vem até o ataque. Ah, e foi nesse dia, aí tão velhinho contando, foi nesse dia, os peixes, que os peixes marchantes salvaram o mundo. Giga, play. Cara, vi um lag, hein? Vi um lag? Deu certo dano. Nada. Deu de quando o jogo dá um slowdown, não dá nada. Dá o rabo mágico! Deve virar burro, gente. O que é mágico? Mais dois turnos. Dark side attack. Dá o rabo mágico. This is the dark side. Dark side. Dark side. Aí é pra Darth Vader assim, ganhar a força. Ataca do lado negro da força. O lado sombrio. Ah, o lado sombrio. Nova trilogia é o lado sombrio. Tomar o lado sombrio, caralho. Será que eu fui uma bolada? A boca do... O braço dele tem dente. Ele tem meio que dente. Sim. Por que o outro não tem dente? Como assim? Os três braços dele tem dente. Não. O metalgrama não tem dente. Vimon também tem dente. Tem... Ah, não. Não, eles têm... É... Não, mas não tem aquela borda assim de dente que nem ele tem. Não, não tem. É porque... É porque os nossos jimons são bonzinhos. Então eles não têm dentes pontudos. Digimon malvado tem. Entendeu? É. Apesar do que o... Ah... Você já sabe o que vai fazer, né? Já sei o que vai fazer. Dá guarde. Ah, dá guarde porque tá com zero. Tá. Caralho, zero? Zero. Vamos lá. E vamos lá. Peixes marchantes. Vai. Vamos matar ele com peixe marchante. Ah, solta não matar também. Vou achar engraçado. Não, mas aí você vai dar guarde. Tem que matar peixe marchante. Vamos picar peixe até ele morrer. Tipo, parece que alguém tirou uma foto com o Flash dele. E? Peixes marchantes. Martingue Fishes. Nove. Caralho. Não matou. Tirou nada. Tirou nada. Ah, não posso dar mais. Dá guarde. Seguiu guarde com medo. Coisa? Você vai matar com peixe marchante mesmo? Peixes marchantes. Caralho, vai ficar de fome. Pingando. Vou... 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 Ficar torturando ele. Eu não vou matar ele. Eu só vou machucar ele muito. Por dentro. Né? Morre. É... Peixes marchantes. The ultimate golpe. Exatamente. Humilhando Crimson com peixe marchantes. Uh! 1011. 1011. Cara, sério. Charizard, o pool level direto também. Windblade? Ah, foda-se. Nem sei o que faz essa merda. Não importa. Sai, meu irmão. Sério, faz assim. Você é forte, como eles dizem. Não, na verdade, meus jimôs são todos do Daycare, cara. Eles são fodas pra caralho. Mas eu não usei todo o meu poder ainda. Eu sou starfish. Isso é questão do seu poder. É claro, desculpa, velho. É, como é que é? Ah, seria uma... Uma pena. Uma pena destruir você. Por que você não se junta a mim? Join me. Join me, Link. Vai. Seu poder pode ser usado melhor com os Blood Knights. Você pode ser usado no meu grande plano. Eu posso usar você pro meu grande plano. Hã? Do que você tá falando? Hein? Eu nunca ia me juntar você. Eu estou lutando pela paz. Paz. Quem é essa paz? Eu não conheço ela. É aquela garota do Metal Gear, PC Walker. Ah, é. Eu acho que é inútil nós ficamos falando sobre isso, porque você sabe que não é verdade. Você sabe que não é verdade. Em qualquer caso, eu vou destruir você. Minhas caras, bestas selvagens, mostrem o seu poder incrível. É. Wait! Espere! Espere. Senhor, por favor, volte por um momento. O Birdamon... Birdramon... Birdramon juntou as tropas. Todos estão esperando as suas ordens. O que? O Digimon fez isso? É. É... Eu vou assumir a daqui. Aqui é a sua operação o mais possível. Eu ia preferir destruir você com minhas mãos, mas... Eu tenho outras coisas pra fazer. Eu tenho coisa pra fazer. Eu vou me arrepender por você ter escapado dessa vez, garoto. Vamos ser bravos. Me siga até a Ilha do Arquivo. Eu vou acabar com você lá. Caralho, muito belhaza ele. Tome isso. É um presente de mim. Assim você vai poder me encontrar na Ilha. Por quê? Por quê? Porque é honra. Sei lá, Dragon Ball. Não sei, cara. Mas que caralho! Ele podia acabar com a porra do mundo da Ilha do Arquivo. Ninguém pode ir pra aquela merda daquele lugar. Foda-se. Vem, Crimson. Vem pra lá. Vamos embora. Sua galinha. Caralho. Primeira questão. Como ele sabe o que é uma galinha? Galinhas não existem. É, eu tinha falado. Seu Coca-Torimon. Seu Coca-Torimon, exatamente. Blood Knight Officer. Líder Crimson não tem tempo pra lidar com você. Eu tava ali do lado, idiota. Eu ouvi toda essa conversa. É burro esse cara. E ele diz, eu vou brincar com você. Venha, mostre-me o que você pode fazer. Essa será sua última batalha. Três batalhas seguidas. Merda, Andorra, parece Mortal Kombat, essa porra. Vem cá, a gente vai fazer essa batalha agora? Não. Não, né? Vamos, de propósito, deixar para o próximo episódio. Até porque demorou pra caralho essa batalha. Demorou pra caralho. Tem quase meia hora. Vamos, de repente, para o próximo episódio. A gente vai enfrentar esse filha da puta. E acabar com essa merda dessa dança. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Então, pessoal, é isso aí. Valeu. E cenas para o próximo episódio. Não percam. Aliás, eu falei merda nesse filme. É, foi certo. Não percam para o próximo episódio. Isso que eu quis dizer. Valeu, gente. Tchau. 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 Tchau.